Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Não gostou nada da visita do anjinho. Então não por aqui é vó do José Rodolfo, que vai cuidar muito bem dele. O Rodolfo também ficou uma fera. Será? Você ainda tem dúvida? Você não vê como é que ela adora o menino? Cada vez mais eu perco as esperanças de ver meus filhos juntos novamente. Se esse menino passar mal fora de casa... Deixa eu te pensar uma besteira, vai, Rosário. Enquanto José Armando não se apaixonar por outra mulher... Já, já ele chega. Esmeralda.